Lei Penal no Espaço A Lei Penal no Espaço é uma área importante do direito penal que trata da aplicação da legislação penal em situações que envolvam diferentes territórios e jurisdições. No contexto brasileiro, essa questão é regida principalmente pelo princípio da territorialidade, mas também leva em consideração princípios como a extraterritorialidade e a internacionalidade. Princípio da territorialidade Este princípio está consagrado no artigo 5º do Código Penal, que estabelece que a lei brasileira se aplica aos crimes cometidos no território nacional. Assim, quando um crime é perpetrado dentro das fronteiras do Brasil, independentemente da nacionalidade do autor, ele será julgado de acordo com as leis brasileiras. Princípio da nacionalidade O Código Penal estabelece a aplicação da lei brasileira aos crimes cometidos por brasileiros, mesmo que ocorra no exterior. Isso está previsto no artigo 7º do Código Penal, que define as condições para aplicação da lei brasileira a crimes cometidos fora do território nacional, por brasileiros ou contra brasileiros. Princípio da defesa Promoção Instante jurídico Também conhecido como princípio real, ou princípio da proteção, Este princípio determina que a lei do país onde o bem jurídico é lesado ou ameaçado de lesão será aplicada, independentemente da nacionalidade do agente ou do local da infração penal. Princípio da justiça universal Embora não haja uma disposição específica no Código Penal sobre o princípio da justiça universal, o Brasil ratificou tratados internacionais que preveem a punição de certos crimes, como genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, independentemente do local onde foram cometidos ou da nacionalidade do autor. Princípio da representação Também denominado princípio da bandeira ou do pavilhão, este princípio estipula que o país de origem de embarcações e aeronaves privadas deve punir o agente por infrações cometidas no exterior, desde que ocorra em seu interior e o agente não tenha sido punido no país onde a infração ocorreu. Antes de encerrar, quero falar com você que não tem muito tempo para estudar, para a OBA e concursos públicos. Adquira nossas apostilas e facilite seus estudos. Link na descrição e no primeiro comentário. Bons estudos e até a próxima aula!